E hoje vamos falar de um assunto que tá na boca do povo, tá todo mundo falando que é o AliExpress chegou. E chegou, mas chegou como? Chegou com quem? Chegou fazendo o que? Então eu só vou compartilhar aqui a minha tela pra vocês entenderem só uns spoilers do que a gente tá fazendo. Bom, vamos lá. Então assim, a gente tem um lema aqui no AliExpress que a gente quer facilitar negócios em qualquer lugar. E quando a gente fala qualquer lugar, é qualquer lugar mesmo. Então o que a gente pode oferecer pra você entrar aqui com a gente, pra você se cadastrar? Então assim, temos um canal de venda que tá com rápido crescimento. Então o registro, ele é rápido e grátis. Você se registrando com a gente, você já tem acesso a milhões de compradores. Outra grande vantagem, são taxas de comissão muito competitivas. Então você pode ter uma comissão de 5% ou de 8%, dependendo da categoria da sua loja. E ter uma contabilidade muito simples. Então você só adiciona esse valor no valor do seu produto e tá pronto pra vender. Temos também o serviço de logística integrada. Então, operação fácil, 100% rastrável com taxas competitivas. Posso dizer que, quiçá, é a melhor do mercado. Temos também um fluxo de caixa rápido. Então assim, você vendeu o seu produto. A gente faz o pagamento em 7 dias após a entrega na casa dele. E você pode fazer a retirada desse valor gratuitamente todos os dias. E também temos o suporte 24 horas, 7 dias por semana, pra expandir os seus negócios. Se você assistiu televisão alguma vez nesses últimos meses, você pode ter visto que o Ali já tá dando suas caras por aqui. Então temos vários comerciais, que qualidade não precisa custar caro. A gente fala muito na questão dos nossos preços, valores muito bons que temos, que a qualidade não precisa ser muito cara. Então, a gente tá em todas as mídias sociais. Então estamos no Instagram, estamos no Facebook. Você pode entrar lá, fazer o grupo, entrar no grupo. Estamos com o TikTok, que lá já mostramos os melhores produtos pra você vender aqui com a gente. E temos o nosso próprio social commerce. Eu não sei se você já ouviu falar do pechincha, pechincha, pechincha. A nossa rainha Ivete Sangalo, ela deu a palavra esses dias. Que imagina que você quer comprar um celular ou um mouse. Aí você comprou o mouse, deu a sua oferta, você vai pegar um código. Ou você vai mandar pra algum amigo seu e vai falar, amigo, aperta esse botão pra eu conseguir fazer uma pechincha e comprar esse produto muito barato. E outras questões interessantes, que temos algumas ferramentas de marketing diferentes no mercado, né? Você pode fazer um live commerce. O que é o live commerce? Como funciona? Você vai fazer um agendamento pra, por exemplo, ai, hoje às quatro da tarde eu vou falar sobre os meus produtos. E já vai aparecer o link diretamente pras pessoas comprarem. Isso dá um senso de urgência muito grande nas pessoas. E eles começam a comprar muito mais mesmo. Isso tem sido sucesso do 11 do 11, 12 do 12, todos os outros eventos que a gente tem feito. Temos também o nosso marketing de afiliados. Então é só adicionar uma comissãozinha no valor do produto. Esse valor é cobrado quando esse produto é vendido. E o afiliado recebe uma parte desse seu valor. Outra parte divertida do Ali é que a gente tem uma gamificação muito forte. Pra você vender com a gente, você vai conseguir colocar alguns banners, algumas fotos, colocar a imagem que você quer dar para o mercado. Então como você quer ser percebido pelas pessoas pra você conseguir vender bastante por ali. E temos também uma grande área de cupons que a gente dá cupons a rodo. Então se você quer comprar um biquíni, quer comprar uma blusinha, pega o cupom, bota lá na loja e pode comprar e seja feliz. Aqui no Brasil a gente vai conseguir aumentar o tráfego de vocês e trazer vendas com grandes campanhas globais e locais. Então no meio do ano a gente tem o dia 18 do 6, que é o meio do ano. Temos o 28 do 8, que é a volta às aulas. Então já estamos selecionando alguns produtos pra entrarem nas nossas promoções. O 11 do 11, dia dos solteiros. 12 do 12, que é 12 de dezembro. E a parte boa disso tudo é, você fez uma compra no dia 12 do 12, seu produto vai chegar na sua casa até o Natal. Então não vai ter criança abrindo o berreiro, criança chorando porque a boneca Reborn não chegou. Então você pode fazer as compras nessas datas que elas vão chegar na sua casa. E no dia 28 do 3, o aniversário do AliExpress. Na campanha local, vamos ter em junho o dia dos namorados. Em agosto, o dia dos pais. Outubro, o dia das crianças. Então uma ótima época pra venda de produtos de bebê, brinquedos. Em novembro, então, vamos ter a Black Friday e a gente vai estar aqui com muita energia pra fazer muitas vendas. Em dezembro, vamos ter o Natal. Em fevereiro, o Carnaval vai estar de volta. Então estaremos todos vacinados e dançando um bom samba. Em maio, vamos ter o dia das mães. Quando a gente vai fazer a contabilidade e entender o quanto que a gente vai adicionar no valor do produto, eu vendo celulares, eu vendo telas de LCD, de telefones celulares. Eu vendo tablets, eu vendo computadores e acessórios gerais. Vendo mobília, vendo eletrodomésticos, itens de proteção e segurança. Cara, sua comissão, ela é de 5%. Então isso é muito mais fácil, você só vai adicionar esse valor de 5% lá e você já pode fazer a subida desses produtos. Ou, se você vender produtos como acessórios e peças pra telefones celulares, laptops, notebooks, acessórios pra laptops, casa, jardim, luzes, iluminação, fitas de LED, reformas e ferragens pra casa, eletrônicos inteligentes, então, a luzinha da Xiaomi, o aspirador robô, equipamentos de áudio e vídeo, modas e sapatos e acessórios, beleza, cuidado com a pele, cuidado com saúde, as rotinas de skin care, mamãe e bebê, brinquedos e hobbies, esporte, instrumentos musicais, câmera e foto, jogos e acessórios, acessórios pra escritório e escola, então, itens de papelaria, automóveis e motocicletas, essas vão ter comissão de 8%. Então, isso já facilita muito o trabalho que vocês vão ter de fazer essa precificação. E é legal sempre que vocês façam a precificação correta, pra que a gente consiga fazer essas entregas também de um jeito muito bom. Então, quando a gente vai falar de solução logística, a gente tem algumas etapas e algumas responsabilidades. Quando a gente vai utilizar a Tzainial, a gente é uma solução ponta a ponta do AliExpress. Então, imagina que assim, a venda é feita na nossa plataforma do AliExpress, o seller vai preparar o pedido, então, ele vai botar o pedido no envelope, ele vai botar a etiqueta, ele vai botar o papel bolha, e a Tzainial, então, ela vai fazer a coleta do pedido e vai fazer toda essa parte de rastreamento, e caso tenha algum problema com esse produto, tenha que devolver, a Tzainial faz a parte do retorno. Se o seller falar, pô, Tainá, eu tenho uma negociação muito boa aqui com uma empresa de logística, eu tenho um contrato muito legal, você pode utilizar a sua logística também. Então, você vai continuar fazendo a sua venda no AliExpress, você vai continuar preparando o seu pedido como você preparava já antigamente, e você vai preparar, então, a coleta do pedido, o rastreamento, e se tiver qualquer problema, então, você faz também a parte de retorno. Então, a gente fala que a gente é uma solução de envio muito flexível, você pode escolher uma, outra, ou as duas. Então, recomendamos que vocês utilizem a Tzainial. Então, porque ele está totalmente integrado com o AliExpress de ponta a ponta, permitindo uma operação contínua, a gente tem um contrato online fácil e rápido com a Tzainial. A gente tem um ponto único de contato para todas as perguntas, qualquer dúvida, manda para a Tzainial, que a gente consegue responder para vocês. A gente tem um frete grátis para todo o Brasil com opção de logística flexível, 50% de desconto na taxa de envio com tarifa inteligente. Então, o comprador selecionou lá o envio de tarifa inteligente, cara, 50% a menos no valor do produto, então, esse frete vai estar muito mais barato e muito mais rápido. Então, a gente vai ter um prazo de entrega mais curto e otimizado, gerenciamento de disputas sem nenhuma complicação, vai estar 100% segurado e livre de riscos, e muitos benefícios durante as campanhas. Então, temos mais por vir sobre a Tzainial e envios, mas fiquem ligados que a gente vem falar para vocês também. Caso você tenha sua logística própria, a gente apoia que você utilize essa também. Então, pedimos que seja uma entrega expressa, então, que seja de 1 a 5 dias. É legal que também o tempo de preparo do produto seja o mais rápido possível, tá bom? Então, imagina que assim, chegou o pedido lá, se conseguir preparar em 1 dia e já enviar, vai ser ótimo, porque depois, mais 5 dias já está na casa do cliente. 100% rastreável para todo o Brasil, quando estiver integrado ao Intellipost. Vamos ter regras de envio personalizáveis com configuração de entrega gratuita ou paga. A gente vai suportar todas as principais operadoras integrados com o Intellipost. Vai ter configurações de nível regional, estadual. E a gente vai poder fazer entrega de cargas volumétricas pesadas e expressa entregas no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, dependendo do que você preferir, estamos apoiando você nisso. Então, quando a gente for falar do nosso suporte, já vai baixando aí o Ding Talk, que é o nosso grupo oficial de conversa com o Mali, mas também temos suporte por telefone. Então, você não é para dizer, Alô, diga, Ali chegou. Consultores gratuitos das 9 às 6 em dias úteis. Temos os grupos de conversa do WhatsApp, do Ding Talk. Os grupos de discussão do Facebook e de suporte. Vamos ter a comunidade de vendedores, então, ajudando um ao outro a crescer. O e-mail dedicado de vendas.aliexpress.com. E gestão de contas, que a gente vai ter um consultor exclusivo para ajudá-lo a crescer. Então, a gente tem pessoas muito boas, muito estudadas, muito esforçadas para te ajudar nisso. Então, a gente vai ter a Vivi, a gente vai ter muita gente muito legal te ajudando a gerir suas contas e seus pedidos. Vamos ter, então, um trabalho muito legal que a gente tem feito é o AliExpress University. Então, o que você pode aprender com o AliExpress University? A gente vai ter treinamentos guiados, separados por tópicos, para você conseguir localizar isso muito fácil. E a gente vai ter professores brasileiros. Então, você pode escolher vídeos ou documentos. Você vai ter postagens de blogs com webinars para ter dicas de tópicos de tendência. Então, vamos analisar as tendências de 2021. Vamos ter o calendário de campanha para fazer impulsionamento de vendas, anúncios para você sempre estar informado e o nosso FAQ, que são as perguntas frequentemente perguntadas. Oferecemos para você uma ferramenta de autoatendimento que é chamada o Business Advisor. O que é o Business Advisor, Tênin? O Business Advisor, ele é o consultor AliExpress. Então, isso daqui é um robozinho que ele está muito bem alimentado, que ele está cheio de energia para poder falar para você como você vai entender melhor o seu negócio. Então, dados são poder, conhecimento é poder. É como você fazer o aumento do tráfego da sua loja com as nossas ferramentas. Você vai ter o conhecimento do cliente, do vendedor e de suas preferências, as promoções da loja própria do vendedor, programa de afiliados para direcionar mais tráfego. Mas, teremos alguns dados como, por exemplo, tive quantas visitas hoje? A gente vai ter colocado a gente vai ter colocado para vocês a fonte detalhada, de onde vieram essas visitas. A gente vai ter o desempenho por categoria. Então, esse é o melhor item dessa categoria, esse é da outra. A gente vai ter as promoções da plataforma, os itens mais vendidos da categoria no mercado. Então, isso é top information. A gente vai ter as análises dos nossos concorrentes e também a ferramenta de palavras-chave para otimizar o tráfego. Então, vocês vão poder ver o quanto que você fez de vendas por cliente, qual a sua taxa de conversão, visitantes de loja, qual que é o GMV que você fez. E essa é uma opção que a gente oferece para vocês que nenhuma outra empresa do mercado consegue fazer. Então, aqui com o AliExpress, você consegue ter muito mais liberdade para escolher o tipo de negócio que você quer fazer, como você quer aumentar o seu tráfego e como você fazer melhores vendas com a gente. Temos algumas integrações com o Ali já, então, a gente pode fazer um upload fácil de produtos e você gerencia como você quiser. Então, podemos fazer toda a parte de integração via API, então, automação para grande operação. Quando a gente fala de API, a gente tem alguns ERPs conectados, né? Então, imagina que o ERP, ele faz parte do ecossistema, que ele é o sistema da empresa conectado com o sistema do AliExpress. Então, temos conexões, temos algumas tomadas aqui, então, já estamos conectados com a Integra Fácil, com a Precode, com a Visual E-Commerce, com a Vitex, com a Magis 5, com o Bling, AnyMarket, Time e Mava. Então, essas empresas, você fez a subida dos seus itens nesses ERPs, eles já vão aparecer no site do AliExpress e você já vai poder fazer as suas vendas. Caso você queira fazer uma operação um pouco mais detalhada, você pode fazer a subida manualmente desses produtos, subindo um a um, ou você também pode fazer uma subida de Excel. Então, para você fazer economia de tempo se você já for um pouco mais experiente. A gente dá essa liberdade para você escolher o que você quer vender melhor aqui com a gente. Então, temos três grandes categorias, temos tecnologia e eletrônicos. Então, temos eletrônicos de consumo. Então, tudo que for ligado à tomada ou que tiver fio ou sem fio também, que temos muitos fones sem fios muito bons. Então, são 3C, eletrônicos de consumo, telefone, telecomunicação, computador e escritório e eletrodomésticos. Então, essas são ótimas categorias para fazer vendas aqui. Casa e vida. Então, é onde tudo acontece. Na casa e no nosso jardim. Beleza e saúde, mamãe e bebê, brinquedos e hobbies, peças de automóveis e motos, atividades ao ar livre e esportes. E temos também toda a parte de fashion e acessórios. Roupas femininas, roupas para homem, sapatos, joias e acessórios e relógios. Então, se vocês tivessem a ideia do quanto que a gente faz de venda de meia, de calcinha, de cueca, vocês iam falar, cara, o AliExpress está chegando com tudo. Temos aqui, então, alguns insights de produtos, né? Então, temos carregadores de celular, temos carros de controle remoto, a gente tem secadores de cabelo com íons de prata, temos robôs aspiradores para fazer a melhor limpeza da sua casa, temos Chromecasts, temos sapinhos nadadores, temos vestidos, brusinhas, temos fones de ouvido, Mystique, então, para você conectar a nossa televisão e conseguir utilizar o controle, barbeadores, barbeador de axilas, tapetes de yoga, itens de macramê, bombas de ar para o seu pneu, caixas de som, mouse, Wi-Fi, faixas para fazer exercício, monitor de bebê e baciazinhas de ração para animais. Então, temos algumas dicas para ter sucesso aqui no AliExpress, né? Então, quais são elas, né? Utilizando o Sign Out em Rio, você pode aproveitar o frete grátis e com taxas competitivas, você vai se juntar a essas campanhas do AliExpress, então, você vai fazer todo o gerenciamento pelo nosso painel de vendedor, você vai fazer a interação com os clientes para coletar boas críticas e comentários, então, é muito importante que toda vez que você fizer vendas, você fale para o seu comprador para colocar alguma avaliação boa para você lá, para que a gente consiga ter sua nota sempre muito boa. A gente pode também fazer a otimização de títulos de produtos, melhorar a descrição para impulsionar o tráfego orgânico e fazer toda a personalização da sua loja, construindo a sua própria marca. Então, como a gente vai fazer essa parte de registro no AliExpress, o Alê botou aqui embaixo, arrasta para cima para você conseguir clicar e fazer o registro aqui no AliExpress, esse pré-cadastro ele é analisado pela gente de uma forma muito rápida, então, você vai botar todas as suas informações e é muito legal que vocês coloquem essas informações do jeito que está no cartão CNPJ de vocês. Depois disso, entraremos em contato com vocês para prosseguir com o registro. Temos aqui algumas informações que é quando você for fazer o registro, a gente pode fazer o registro de empresas limitadas, EIRELI, Escritório Filial de Empresas Estrangeiras e no momento não estamos fazendo um registro de ME e MEI, mas quando isso estiver disponível entraremos em contato com vocês. É importante que todas as informações preenchidas no cadastro sejam exatamente iguais ao do CNPJ. Então, sugerimos que seja feita a cópia e cola das informações para evitar erros, o nome do representante legal deve estar com todas as letras em maiúsculo no cadastro e verificar se você selecionou corretamente o seu tipo de empresa. Por exemplo, se ela é limitada, não colocar EIRELI ou vice-versa. Eu te faço esse convite. Juntos é nós, vamos crescer juntos e a gente sempre faz aquele questionamento. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Então, o quando é agora, o quem sou eu. Então, iniciamos agora, estamos juntos, estamos no Brasil, e venha conosco, registre-se já, mande e-mail para o venus arroba aliexpress, entre no nosso Instagram, baixe o DigTalk e eu acho que é isto. e-mail. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri